Câmera, som, plaquete. Semanas antes da minha formatura em design na UFSC, em 2019, estava sentada com meu avô vendo TV e comentávamos sobre as construções que ele tinha trabalhado como perreiro no centro de Florianópolis. Foi assim que ele me disse que tinha construído o primeiro prédio destinado... Vamos, vamos, vamos ao tratamento um pouquinho. Muito rápido ainda é? Tá, é. Então vamos de novo. Tá muito legal. Eu sou a Júlia, artista visual e designer. Nasci e vivo em Florianópolis e participando de uma oficina de documentário promovida pela UFSC, dentre todas as ideias apresentadas pela turma, a que eu sugeri foi a escolhida. E essa história não é só minha. Começa com o desejo do meu pai. Miro o mar Meu pai, Júlio César, sempre teve uma ideia bem presente. Gravar e registrar em vídeos histórias de vida de pessoas comuns. Da costureira, do professor e, por que não, de um pedreiro. Meu pai sempre admirou a história de vida do meu avô, na época seu sogro. Sempre me disse que gostaria de transformar a vida dele em algum tipo de registro, para a família e os amigos conhecerem um pouco mais da sua história. Esse é meu pai, no seu aniversário de 50 anos, em 2015. Um professor de matemática e educação física, que enxergava em todas as pessoas a capacidade e potencial que muitas vezes elas mesmas não viam. Em 2020, meu pai sofreu um infarto e faleceu. Mas como toda semente fértil, ela dá os seus frutos. A história que você vai conhecer hoje se confunde com a história de milhões de brasileiros. E se destaca justamente por isso, por ser simples e singular. O meu pai era bom, era boa. Andava na aula até meio-dia, e tarde era jogar bola. E na garopava ia duas vezes por semana, comprar peixe. Vinha para Pinheiras também comprar peixe ali. E pescava. Plantava milho, feijão, arroz. Até uns 15 anos vim para cá, não trabalhei mais em roça. Lançava para cá porque lá já estava ruim. O negócio tinha que ter máquina. Para plantar a agricultura com enxada e arado não dá mais. Tem que aumentar. E aumentar as amizades, tem que ter negócio de arar, a motor, né? Porque senão não dava. Aí vim para cá, nós começamos aqui na roça, mas não deu. Aí eu fui pescar, pescaria. Depois eu fui trabalhar no centro. Até hoje. Esse é o meu avô, Valdemiro Pereira, mais conhecido como Seu Miro. Nasceu em Paulo Lopes, uma cidade que hoje tem menos de 8 mil habitantes. Com a falta de oportunidades no campo para uma família de pequenos agricultores, ele se mudou com a família para a capital do estado, Florianópolis. Mais especificamente, no bairro do Ribeirão da Ilha, no extremo sul da cidade. Para cá nós viemos de caminhão, porque não tinha outra coisa. Veio com atum de gente. Aí moramos lá primeiro na costeira do Sacrimônio. Depois, moramos dois meses ali e viemos para ali. Para aqui, direto. E até hoje. E o avô morava com quantas pessoas na casa? Tem uns 10 ou 12. Quer que eu te ajude? Quantos tinha? Eu tinha 13 irmãos, tua mãe, teu pai e teu tio. 15, 16. 16 pessoas na mesma casa. E como é que era morar todo mundo junto? Fazia uma cama ali, direto. No 16, assim. Eu gasto no meu problema. Se virava. Minha avó, Teresinha Aurora, cresceu no município de Palhoça, ao lado de Florianópolis. E veio para o Ribeirão para trabalhar como professora. Mas eu passei muita dificuldade vindo para cá em 59. Porque a gente parava em uma casa. Depois não deu certo. Fiquei meio ano depois para outra casa. E aí era outra dificuldade, pessoas diferentes. Aí a terceira vez que eu mudei para uma terceira casa, eu fiquei até me casar. Então era na casa do seu Moacir, do Espírito Santo, e a dona Baldina. Era um casal muito legal, muito bom. E depois de muito tempo, eu trabalhava na escola que ficava lá. E o Miro morava ali. Então todo dia de manhã cedo ele ficava espendo na janela. Ele fazia carpinteiro, marceneiro. Eu olhava, ele estava lá me olhando e rindo, vendo o sol. Começou por aí. Eu era bonita. Olha a foto que eu tinha na parede. Eu era uma mulher bonita. Não é, Miro? É. Então chamava a atenção, né? Claro. Os boludos. Ah, mas eu tive outros namorados. Ah, não. Eu era faceira também. Mas só que aqui, eu vim morar para aqui, a gente começou a se conhecer. E o vô achava a vó bonita? Eu achava. Até hoje ele acha, né? Mas moramos, e logo em seguida noivamos e casamos. Acho que de bom, mano e pouco. E a vó já trabalhava de professora? Ah, já. Comecei a trabalhar em 58, 59. Dessa união entre o meu vô e a minha avó Terezinha, nasceram sete filhos, cinco mulheres e dois homens. Quando cresceram, todos foram alunos da minha avó em uma casa que servia como escolinha, a mais ou menos 500 metros de casa. E com ela, não tinha arrego. Todos foram meus alunos. Depois eles passaram a estudar aqui na Felizia, no Dom Jaime, todos eles. A vó reprovava? A vó reprovava a filha? Ela dura, não tá correndo. Ela não sabia, vai reprovar? Por que que não? Por que que gostava? Ah, coisa me dói na escola aí, que vai aluno, vai passando, vai passando, sem saber ler e escrever, não é? Não, eu quero reprovar, tem que reprovar. Tem que reprovar para o aluno aprender. Estudo não reprova. A primeira de todos os sete irmãos é a minha mãe, Melânia. Como toda filha mais velha, em uma família grande, ela acabou sendo um pouco filha e um pouco mãe. Então eu, assim como a mais velha, eu, desde cedo trabalhei, tive uma responsabilidade muito grande, assim, né, de sete anos, sei lá, oito anos, eu tive essa coisa de ser um pouco mãe, né? Mãe, ajudar. Então eu não matava galinha, mas eu tirava as penas, eu abria, eu cozinhava, eu estudava um período, outro período eu fazia renda de bilbo. Junto tudo isso, eu ajudava a minha mãe a criar meus irmãos, fazia as coisas. fazia comida, ela arrumava a casa. É uma fase que eu não lembro muito, assim, sete, oito, nove, dez. Só sei que eu era feliz, porque não levo, mesmo tendo essa sobrecarga de responsabilidade, não lembro nada, assim, que me deixe triste. Era tudo uma festa. Eu tinha sete filhos, eu comprava uma roupa pra ir nesse mês, outro dia, assim, ó, escadinha. Quando chegava no último, eu tinha que voltar no primeiro, porque não dava pra comprar tudo junto. Muito pouco se ganhava. Hoje é que o professor, é um pouco mais. Naquele tempo era difícil. Era difícil, muito difícil. Ele tinha dinheiro pra mim. Em meio a toda essa dificuldade, logo cedo, o vô aprendeu com seu pai a profissão que acompanharia pela vida. O teu pai, o teu pai era carpinteiro. Aprender essa profissão com ele. Mas eu li que ele pôde pedreiros, eu ia olhar pros pedreiros que estavam colocando jolo, azulejo, aí eu tava olhando, e daí eu aprendi. O meu pai trabalhava, trabalhava em engenho, pra fazer aquele redote. Fazia fúzio de prensa, ele ia lá pro mato, cortava uma IP, naquele tempo tinha, IP. Cortava lá, que era largo, né, assim, ó, a largura. E eu cortava lá no mato, trazia pra queixar, trazia pra casa e fazia uma prensa. Sabe o que é prensa? Aquele de secar massa, né? Fazia os parafusos, furava. Meu pai era um cara inteligente. Fazia um parafuso, não era moleza, não. Cortar, fazia a rosca tudo por dentro, as formões, depois fazia o parafuso, direitinho pra entrar ali dentro. Já a avó, ao lembrar do seu pai, sempre fala com muita emoção. Entre as muitas histórias que ela conta, a da construção da canoa, em que meu avô pescava, é uma das mais marcantes. Ele cortava muito madeira de grapovú, lá no sertão, do Chico, se alguém ouviu falar. Então ele pegou um grapovú bem grande, cortou e trouxe. Naquele grapovú, ele fez três canoas. Eu sei que o da ponta foi a minha. Ele disse, ó, minha filha, esse é um grapovú, essa canoa é pra ti. Mas, ó, ainda existe esse grapovú, essa canoa, bem conservada, porque aqui não se encontra. Ele era um, ele não era por ser meu pai, era o máximo em construção. Ele tem, o vento sul, ele vinha aqui em casa e tinha canoa e fortava. Mas, deu um vento sul muito forte, ele botou dois sacos de areia dentro, da canoa, e botou a vela, foi embora. Tanto o vô quanto a avó tiveram bastante influência de seus pais. As lembranças são contadas com orgulho. Eles ensinam a arte de construir. E o vô partiu para novos caminhos, agora para grandes construções. A Universidade Federal de Santa Catarina foi a primeira delas. E mesmo trabalhando diariamente na obra, não tinha ideia de que o prédio que ajudava a construir um dia faria parte da quarta melhor Universidade Federal do país. Ele trabalhava de pedreiro, de carpinteiro, fazia móveis também. Até que um dia ele foi trabalhar na Universidade. A Universidade começou a sair, construiu o prédio. O primeiro prédio que construíram, ele foi trabalhar. De pedreiro, né? Não, era o carpinteiro. Era o carpinteiro? Sei lá. Eu ficava em casa com os filhos. Ele ficava lá uma segunda e terça, e vinha a quarta. E na Universidade o senhor trabalhou quanto tempo? Ah, eu trabalhei um ano. Lá na clube de prédio que tem lá na engenharia. Mas quando o senhor chegou lá, porque lá era uma fazenda, né? Era uma fazenda? Era uma fazenda. E já tinha algum prédio lá? Não, só tinha um. Na parte daqui, o leste, um que era da, sei lá, de municação, uma outra. Depois nós fizemos isso, esse prédio. Depois eu saí lá também, fui trabalhar no centro e sei como é que tá. Ali era tudo, ali não tinha casa, não tinha nada, hoje em dia. Era um pantanal ali, coisa medonha. E daí o voí, como que o voí ia daqui pra lá? Eu ia de ônibus. Cinco horas da manhã? Cinco e quinze não pegava o ônibus. Só tinha ônibus, cinco e quinze daqui pra lá, meio dia pra cá. E o ônibus ia daqui pra obra ou tinha que pegar mais de um ônibus? Não, pegar outro ônibus. Não, eu ia a pé, porque ali perto, ali no, eu saltava ali no Sérgio dos Jumões, onde tem aquela, na esquina tem aquele bar? Armazém Vieira. Armazém Vieira. Ali eu trabalhava na... Pois é, e dali quando trabalharam na universidade, né? Ali eu trabalhava naquela imprensa do Estado ali que fizeram. Ah, e trabalhou na imprensa também do Estado? Construindo também? Nós construímos, porque ela não tem aquele... Imprensa oficial. Aquela imprensa oficial ali. Mas o problema era quando dava chuva aqui, que nós ficava nesse morro aí. O ônibus ficava, nós ficava também. Não dava de passar. Aí ficava aí, a gente ficava, senão ia trabalhar. Esse morro era cheio de morro, lama, quando dava chuva, aí o ônibus não passava. quando eu ficava aqui, eu ficava lá na carreira. E o ônibus saía do lado da carreira cinco e quinze. Mas tu ficava também lá, né, Miro? Só vinha... Sim, lá eu ficava mesmo. Só aqui, naquele morro ali que ficava, ali no morro ali, no morro ali, no morro ali, no morro ali que ficava. É isso que eu tava aí. Não era nada fácil. Até comida, eles precisavam comprar. Dormir era no chão. Uma rotina difícil, mas necessária. comia lá na obra que eles faziam. Tinha um cozinheiro, já passava de manhã no mercado, comprava carne, chegava lá e dava pra laçar. E laçava, era feijão, e carne assada, todo dia carne assada. Não tinha mais nada. Então ele só dava um almoço? Quem? Ele dava um almoço? Não, um almoço não. Ele paga. Nos comprava. E o vó dormia assim na obra? Não, dormia, fazia que dormia. Porque o Pernaroc era terrível. No chão a gente dormia. Era um rancho, né, que fazia pra vocês ficarem, né? Era uma casa, eu não trabalhava lá e ficava lá dentro. E era assim de madeira, que era a casa que vó ficava, do lado da construção? Era um barraco, barraco de madeira. Barraco, minha filha, barraco. E quanta gente trabalhava assim, em Bolívia? Muita gente? Trabalhava muito, mas eu ficava, eu mais outro cara. Ela tinha um senhor lá que, que dormia, também quando eu levantava de noite pra ver, tá coberto de pneu longo. Ninguém viu ninguém. Era só o pneu longo, morderam o negão lá. O tempo foi passando. Os instrumentos de trabalho, robustos e perigosos, deram lugar à praticidade das tecnologias atuais, fáceis de manipular. Ah, sim. Mudou muito naquele tempo. Naquele tempo não tinha de, o que tem hoje não. ferramenta, serra, circular, não tinha. Era de serrote. Pra furar uma porta, aí era aquela pulga, né? Tinha muita diferença. O cara pra furar uma porta, aquela ali, com aqueles perros de pulga, levava quase uma hora. Agora hoje, você pega uma furadeira, e sai furando tanto tempo. Muito ou muito. O senhor não descansava nunca? Não. Não descansava não. Até de noite trabalhava. Não pescava, né, vô? Era novo. Fazia biscate pra trabalhar de noite lá no centro. E assim ia. Quando ele chega em casa, à noite, as filhas eram de volta, esperando o pai. Aí ele não dizia o bem sapai, não. Não, sapai, sapai, balinha, sapai, balinha. Bem sapai, balinha, né? É balinha e chocolate. Tem que dar. Para os filhos. Não era bem sapai. Já ia esperar pegar bala. E o vô compreva lá no centro? Aham. Trazia do centro. Chocolate? Ah, chocolate toda a vida é páscoa. Ah, tem que comprar na marra. Aí como é que dividir para o sete? Ah. O maior ganha o melhor. Ah, minha mãe foi sortuda, então. O pai ficava ausente durante a semana, né? E aqui não tinha quase nada. A gente vivia... Hoje tem muitas coisas, mas a gente vivia isolado e quando o pai chegava era novidade. Então ele sempre trazia... A balinha. A balinha. A balinha sempre trazia alguma coisa do centro para nós. Toda noite. É, uma vez por semana ou... Segunda a segunda. É, aí nós ficávamos naquela expectativa que o que o pai vai trazer. Tadinho, ele mal botava o pé, desembarcava do ônibus, a gente já agarrava. A atividade no canteiro de obras era a principal fonte de renda do meu avô. Mas existia outra atividade que também dava muita alegria, a pesca. Minha mãe também participava colhendo frutos do mar para ajudar em casa. Antes fazia por necessidade, hoje faz porque gosta. Vendia, sim. Tu vendias peixe? Não, eu matava, eu matava peixe para ver. Ah, peixe não vendia nada, trazia tudo para comer. Ela queria comer, ela queria comer o peixe todo. Matava cocorroca, era enxovar, pescada, tudo contativo de peixe. Camarão também sim, né? Camarão não tinha muito, mas... E ela só escolhia o grado, que é gorda. Claro, não é isso. Fazia caldo de cocorroca, vou te contar nada. Mas era peixe demais, rapaz. Não me deixava tu vender, meu irmão. Carro de mão de peixe pela louca. Escalava tudo, né? Comiaçado, né? As pessoas deixavam a praia, trazia dois carros de mão de peixe para ficar em casa. Escalava, né? Escalava, claro. Eu matava muito peixe. Sete filhos, mas ele tinha tudo nove bocas. Sete filhos, a mãe trabalhando como professora, e o pai também como... trabalhava na construção. Então, quando ele começou a trabalhar por conta própria, é uma situação, mas quando ele trabalhava contratado, era pouco. Mas tinha uma fartura de recursos, né? Aí a minha mãe disse, ah, Melania, vai lá na... vai lá na... vai tirar a ostra. Lá ia eu, com um balainho de ostra, trazia a ostra, a minha mãe descascava e fazia uma comida. Ah, e era fartura, gente, que tinha aqui. Ah, vai lá, a maré secava, siri. Lá ia eu... Adoro hoje fazer isso até hoje. Amo. A maré secou, já estou eu lá na praia. E... vai lá, não sei o que, siri. Lá ia eu. Ah, não sei o que, berbigão. Aí o pai pescava, meus tios pescavam. Então, isso tudo fez com que nós tivéssemos um excedente alimentar que também ajudou bastante. não éramos agricultores, porque até hoje a minha horta está horrível. Eu não tenho jeito, mas eu tento. Mas a gente não passava, né? Tínhamos essa fartura que o mar nos dava. Então, isso, até hoje, né? Vocês experimentaram hoje, vocês vêm lá em casa. Até hoje eu faço isso. Gosto disso. Me sinto viva fazendo isso. Ninguém entende, só eu entendo. Não preciso. Eu gosto de presentear. Tiro, né? Em função disso. Dou presente de horta, faço um monte de coisa assim que eu gosto de fazer. Mas isso, sim, isso ajudou bastante a complementar a renda familiar, esse acesso à natureza que tínhamos, né? Na época. Então, isso ajudou bastante a não passar fome, a ter... Foi essencial. Nos anos 60, o vôo ajudou a erguer vários prédios no centro. Trabalhou construindo o primeiro prédio comercial de Florianópolis, numa cidade com pouca infraestrutura. Na época, o mar avançava até a Praça 15 de Novembro. O mercado de peixes era do povo, onde os cestos dos pescadores se acumulavam pelas calçadas, numa grande e farta variedade de produtos do mar. A cidade, a data de contato, é os prédios que tinha ali. Pouco? Não tinha nada. O prédio só tinha um ali que era, não sei qual era, a Bitaçu, seis pisos, mas não tinha nada. Aí eu comecei a trabalhar em prédio, era em 61. A gente ainda conseguiu ver o Miramar, o mercado público, aquelas nojeiras que tinha por ali, que a gente saltava ali. Meu Deus do céu, era um nojeira naquele mercado público, né? Fazia de... Tinha, vendia as louças de barro, aquela parte lá. Ele não tinha nada. E ali na beira-mar, o senhor chegou a construir algum prédio? Não, ali, em cinco. Ali, quando nós construímos ali, só tinha dois feitos ali. Aí nós começamos a fazer prédio, até hoje tá cheio, né? Trabalhei, só em prédio, trabalhei oito anos, fazendo prédio. Depois, aí eu abandonei. Qual prédio que era? O prédio da Seiza, era um prédio de prédio, né? Assembleia Legislativa aqui da Cisambal. Você disse que era o Seiza Center? Seiza Center também. Seiza Center é um prédio grande. A nossa ilha vai ganhar Um centro comercial espetacular Seiza Center e rito presente Venha que a festa já vai começar Seiza Center E rito jardim Seiza Center Com muita loja Estacionamento Nós trabalhávamos só em concreto, né? Fazia caçaria E depois, como ficava pronto, ia para outro. E depois, aí eu riei e fui fazer acabamento. Aí eu só colocava a porta. Porta, janela, fogo. Aí não fiz mais completo. Além da jornada de trabalho corrida do meu avô, ele também tinha que lidar com a dificuldade de locomoção. Pegando ônibus precários e escassos Tanto para chegar ao trabalho Quanto para voltar para casa. Eu trabalhava lá na Bela Mã Norte O ônibus saía às 6h15 Eu largava às 3h Pra vir de lá até onde eu pegava o ônibus Eu corria Dava esbarradinha Caia no chão e eu vou Nem olhar pra trás É porque era difícil, né? A vida não era fácil Nem vez que eu chegar daqui ali, ó Ele lavava o ônibus saiu Pronto E agora? Só tinha aquilo Tinha que pegar umas 8h Que tinha às 8h O solvado não animava mais Era por hoje nós trabalhava Alimentava a família? Também naquele emprego Sem contorno, não tem lá Empresa ali, talvez até no sexto andal Que era do Vitor O Vitor era safado Ele, eu era O rapinteiro de acabamento Ele me jogava pra lá Pra fazer o serviço pra ele Colocar a porta Fazer um monte de coisa Eu não tava ligando Ele tava pra pagar pra mim Eu já nem sabia E daí eu recebia por hora Trabalhada, mas eu recebia tipo quando? Toda semana? Toda semana É, por semana então? Toda semana tinha dinheiro Naquela época Os funcionários não tinham equipamentos Para a segurança do trabalho E como consequência Acabavam acontecendo muitos acidentes Alguns fatais Olha, acidente tava lá Eu sempre houve O cara bobeava Mas o cara tinha que trabalhar Mas o acidente fez assim mesmo Tu nunca disse Mas sempre o cara Eu Eu morava Eu não estava lá Na minha manota Fazia um prédio Aí tinha um senhor Já era velho Já tinha uns 50, 60 anos Aí tinha aqui O elevador Tem dois Tem um buraco aqui E ali tem outro Que passa o ventilador Aí o cara botou Tauba Por cima ali Aí me lembro desse dia Era meio dia Bateu ferro O pau do senhor Foi passar ali por cima A tauba quebrou assim Ele foi pra baixo Mais ou menos Ele estava lá No décimo andar Quando chegou no chão Bateu lá Em cima daquele elevador velho Que estava lá pra Rabando Morreu na hora Naquele dia não prestou mais dinheiro A tauba quebrou primeiro Quebrou de corpo É o buraco O buraco do elevador Era acidente Tinha que gostar Era minha vida Aquela Tinha que tocar pra frente Não podia correr Às vezes era ruim Mas... Mas... Orei pro horizonte Cruzei a ponte O novo chão Que se chama Ribeirão Querendo mais qualidade de vida O vô, depois de quase uma década trabalhando em prédios Veio para perto de casa Participando na construção do bairro E das casas da família No ribeirão da ilha Quantos prédios? Eu trabalhei oito anos em prédios Depois saí Aí eu vim trabalhar por conta própria Fiz um bocado de casa por aqui E por que que eu vou aqui mudar de fazer prédio Pra vir trabalhar por conta própria? Ah, porque era mais fácil não Dava menos... Não pagava onde? Ficava por aqui mesmo Pra família tinha que fazer, né? Eu obrigava a fazer Cinco casas Não tinha gente Nem que fazer Agora o prédio não O prédio o cara fazia pra lugar Não sei pra quem Mas tinha que trabalhar, né? Mas pra família fazia com carinho Então dá cinco casas Pode olhar aí, ó Mesmo sendo professor Meu pai construiu Com a ajuda da minha mãe e do meu avô Nossa casa durante a noite E os finais de semana O terreno era muito perigoso Em uma parte da Mata Atlântica Próxima ao mar A obra que começou em 1994 Só foi terminar em 2012 Quase 20 anos depois Ah, o teu pai? O teu pai trabalhava Mas ele trabalhava Fazia a casa Fiz a casa pra vocês E também depois Dei fazer a casa Aí, enfim O pai ajudou bastante, né? Ajudou a construir As casas todas aqui O pai ajudou a construir Mas o meu marido também Eu e ele Nós dois construímos aquilo, né? O meu irmão projetou E o meu pai ajudou Algumas casas mais Outras menos, né, pai? Mas o pai Teve a mão dele Todas as casas aqui do morro Ele teve Os terrenos eram maiores E mais fáceis de adquirir A história da compra Do terreno da nossa família É até difícil de acreditar Minha sogra Vendeu uma vaquinha E comprou o lado Ela dizia Eu comprei Estar aqui Com o dinheiro da minha vaquinha Feitada Foi a vaca mesmo? É, foi Uma vaquinha que ela tinha Vendeu pra comprar o terreno Não vale essa vaca de hoje Deve de ver Aí eu não sei Eu sei que a Reina nos rima Porque de vez em quando Ela falava Naquele tempo O terreno aqui lá barato Agora outro Naquele tempo Não tinha nada de banho O terreno vai até onde? Eu compro até onde vai o terreno Até no final do morro Os terrenos eram maiores Porque nós éramos crianças E não era partilhado Então nós tínhamos um monte de frutas Frutas que nós tínhamos Nós tínhamos parreira de uva Tínhamos laranja-açúcar Tínhamos um pomar incrível A partir do momento Que nós crescemos Todas as famílias do Ribeirão Cresceram Elas dividiram Os terrenos Os lotes para os filhos Ou venderam O interessante É que aqui O nativo Ficou com a parte De cima do morro E desprezou A parte do litoral Da beira-mar E foi vendida Para o pessoal de fora Então isso que é Então a gente mora aqui Nós não temos Saída pro mar Poucos nativos Ficaram com a parte De baixo Da praia Até porque o pessoal de fora Queria comprar a parte Beira-mar E nós ficamos com Então assim O que mudou foi isso Os espaços Ficaram menores As famílias cresceram Dividiram os lotes Mas ainda o pessoal Gosta do Ribeirão Ainda tem aquela coisa Tem a cachoeira Ainda tem as frutas Eu faço questão De preservar isso Um problema na coluna Obrigou o meu avô A deixar a construção O cara Pegava muito peso Na construção é pesada Pegava um saco de cimento Aí mais o meu Aqui numa padiola Levar lá pra cima Nem morro Não é Encara tudo Naquilo ali Aí a coluna Fiz em conta Eu tava inseguro Pegava Ficava bom Aí depois pegava um pezinho Pão Aí ia pro pau de novo Mas o seu jovem espírito Não permite aceitar Que a hora de parar chegou Ah, pisa não pode Que a hora de parar Chegou Ah, não pode Hoje não pode mais Não pode mais Não posso trabalhar Em pesado Em nada Hoje nada, minha irmã Não posso Trabalhar em pesado Não dá, minha filha Já caiu tudo O pai foi o exemplo De um cara trabalhador Correto Respeitoso Minha mãe também A minha mãe tem Muita gratidão Porque foi graças a ela Que a gente teve Essa vontade de estudar Ela Ela Por ela ser professora Ela 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 Semeou Essa sementinha Assim Das mulheres trabalharem Minhas irmãs todas trabalham Nós somos independentes Financeiramente Dos maridos Então isso ela nos ensinou Muito Preciso de homem Pra comprar uma coisinha Que eu quero E eu tenho meu dinheiro Então isso ela nos ensinou Ela nos Então sou grata Ser pedreiro Tirou muito da vida Do meu avô Sua saúde Tempo que poderia Passar com os filhos Mas a construção Foi muito além Do que colocar O cimento em um prédio Em que poucas vezes Ele entraria novamente Em conjunto com a minha avó Construiu uma família Com muitos filhos Netos E bisnetos Do pedreiro Que estudou Até a quarta série E a professora Formada no magistério Surgiram Arquiteto As professoras A contadora Cabeleleira Eletricista Designers Artista Fisioterapeuta Jogador de futebol Física E bancária Da casa de madeira precária Eles construíram o seu lar A nossa história A ideia que meu pai teve Antes de falecer Hoje se torna realidade Em 2020 Encontrei um diário com meu nome Que até então eu desconhecia Nele falava sobre a construção Da nossa casa E sobre o meu crescimento Em suas palavras Hoje 12 de novembro de 2001 Ainda não temos a casa pronta Espero que quando você estiver lendo essas páginas Já esteja tudo pronto Hoje Já está tudo pronto Pelas mãos de tantas pessoas Que abraçaram essa ideia Hoje esse documentário Mostra a vida de um pedreiro Do ribeirão da ilha Que tenho orgulho de chamar de meu avô Ainda não temos a vida de um pedreiro Ainda não temos a vida de um pedreiro Mas eu resolvi ser estrela por um dia